E a última aqui, para a gente fechar os tipos de argumento, eu coloquei músicas, álbuns e discografia, ou seja, cinema, né? Desculpa, música, letras, né? Eu utilizei aqui uma referência que eu amo, adoro, né? Que é do Sobrevendo ao Inferno, do Grupo Racionais MC, para mim, a melhor discografia de todas, o álbum de todos, do Racionais, lá de 1997, se não me engano. Vamos lá? Num segundo plano, evidencia-se que o sancionamento da lei reforçará a violência já crescente no país. O grupo musical brasileiro Racionais MC, em seu álbum Sobrevendo ao Inferno, aborda a alamante situação de criminalidade na periferia paulistana, além de contextualizar a violência que se acentua pela livre circulação de armas de fogo nas comunidades mais pobres. Isso tudo é feito pelas composições as mais diversas presentes no álbum Sobrevendo ao Inferno. Então, no álbum, nós temos inúmeros casos de violência, de crimes, de ódio, de rancor, de assassinatos, de tráfico, ligado principalmente à questão do porte de armas. E isso quer dizer que quanto mais armas disponível, mesma coisa, até mesmo raciocínio. Mais gente vai ter sofrendo com as consequências disso, ok? Galera, eu não vou ficar lendo o resto agora do texto, mas enfim, eu queria que vocês observassem sempre essa questão de onde a gente vai inserir o repertório. Vocês perceberam? Lembra da aula passada, da aula do dia 25? Na aula do dia 25 a gente falou, olha, para ter um bom repertório trabalhado, o que a gente tem, o repertório, o argumento, o que a gente tem que fazer? Tópico frasal e depois o repertório. E aí depois a análise do repertório associando à realidade dos fatos ou do tema. E depois uma conclusão do parágrafo. Quatro períodos. Tópico frasal, repertório, análise do repertório associando ao tema e fechamento do parágrafo. Essa formatação de quatro períodos para cada parágrafo argumentativo, ele demanda uma estratégia argumentativa sólida que com certeza vai ajudar você a tirar a nota máxima na redação, beleza?